Ela falou que a humildade, que a humildade prevalece Seja humilde, cacereca, e desce 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 Ela falou que a humildade, que a humildade prevalece Ela falou que a humildade, que a humildade prevalece Seja humilde, cacereca, e desce Seja humilde, cacereca, e desce Seja humilde, cacereca, e desce Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher, se rebele, escolhe onde tu vai sentar É no decô da vieira É só por tatão, com pressão na tua xerêca É só por tatão, com pressão na tua xerêca Ela falou que a humildade, que a humildade prevalece Ela falou que a humildade, que a humildade prevalece Seja humilde, cacereca e desce Ela falou que a humildade, que a humildade prevalece Seja humilde, cacereca e desce Seja humilde, cá, xereca, e desce Seja humilde, cá, xereca, e desce Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher, se rebela, escolha onde tu vai acertar É no beco, na viena É só botar tão com pressão na tua xereca Botar tão com pressão na tua xereca É só botar tão com pressão na tua xereca Botar tão com pressão na tua xereca É só botar tão com pressão na tua xereca E aí E aí E aí E aí E aí E aí